E oi galera, beleza? Aqui que tá falando o João, tudo bem com vocês e sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal, de volta aqui pro Shadow of the Colossus, pra uma nova série aqui de gameplay desse jogo, como eu tinha comentado na minha série original que eu fiz aí, que ela já terminou, eu ia rejogar esse jogo no modo noite, digamos assim, ativando o filtro de noite no jogo, e é justamente isso que eu vou fazer. Então vamos dar um novo jogo plus, carregar aqui o meu save mais recente, eu vou jogar com todos os itens do modo time attack liberado também, só que eu não vou usar a espada do Dormin e nem da rainha, porque aí não vai ter graça nenhuma, né? Vamos selecionar o difícil mesmo, e também só pra dar aquele toque especial, eu vou jogar no modo espelhado também, e a primeira vez que eu tô fazendo isso, então, juntando isso com o fato que o jogo vai tá bem escuro, porque vai tá de noite, vai ser uma experiência bem única, e é a primeira vez realmente que eu tô fazendo isso, cara. Eu ainda não testei esse modo espelhado, e eu testei pouquíssimo tempo o modo noite. Na verdade, eu não matei nenhum Colossus no modo noite ainda, então vai ser bem interessante. NANI?! Cara... Vocês estão vendo isso? O Under não tá carregado, mano. Que negócio bizarro, cara. Caraca, por que que isso tá acontecendo, mano? Que estranho. Dá pra ver só o contorno do personagem dele. É, essa série já começou bem, hein, cara? Tipo, começou com um bug bizonho. Que negócio bizarro, cara? Ok, cara, eu vou pular essa cena aqui, porque... O modo história... Ah... Ele tá invisível, porque eu tô com item, eu acho. Nossa, que negócio bizarro, cara. Eu não sabia que o Under aparecia invisível nas cutscenes também. Então, beleza. Não era bug nenhum, era simplesmente o... A capa da invisibilidade. Então tá, vamos ativar aqui o modo noite. Tela, filtro... Aqui vai ser complicado, cara, porque eu vou ter que regular isso aqui de uma forma que... Não fique muito... Acho que aqui tá bom, vai. Porque se eu deixar muito escuro, mano, vai ficar péssimo pra vocês verem aí no vídeo. Por causa da compressão do... Do... Da edição do vídeo, né? E também da compressão de qualidade do YouTube. Eu acho que tá bom, né? Não tá... Tá... Tá claramente de noite, tá bem escuro, mas... Eu acho que não tá muito, não. Então, beleza. Deixa eu dar uma olhada aqui nos meus itens. Ahn... Aumenta a quantidade de dano que o Under causa. Eu vou aumentar minha defesa. Eu não quero... Eu não quero fazer nenhum tipo de... Eu não quero aumentar muito meu ataque. Ahn... Em relação a agro... Vou jogar com ela branca mesmo. Visual amaldiçoado, é claro. E o paraquedas, vamo lá. Caramba, cara. Isso aqui tá muito esquisito, mano. Ok. É... Eu... Eu... Eu não sei porque eu selecionei a... A espada do sol achando que não ia refletir, mas não tem nada a ver, né? Isso daqui é só um filtro. Espada da rainha... Essa aqui é a espada do Dormin, não? Aqui é a espada do Dormin. Caraca! O jogo escurece bem mais quando você tá com a espada do Dormin. Vou voltar com a... Com a espada da pre-order aqui. Aí o jogo, ele tá nesse modo espelhado, né? Não sei se vai fazer muita diferença. Mas... É, vamo ver. E tá de... E tá no difícil ainda, né? Em relação a... A consistência dessa série... Eu acho que eu não vou upar ela todo... Nossa senhora. Eu acho que eu não vou upar ela todo dia. Não, cara. Isso aqui tá muito escuro, mano. Até pra mim. Imagina pra vocês aí no vídeo. Tá bom aqui, vai. Eu acho que eu não vou upar ela todo dia. Porque... Caraca! Cadê a... Ah! Tá desse lado, né? Ó! O modo espelhado já começou a surtir efeito, cara. Eu tô começando a ficar confuso aqui já. Então, eu não... Caraca. Eu não vou... Upar ela todo dia, eu acho. Porque eu tô focando... Ai, caraca. Pra onde eu vou? Eu tô focando nas minhas séries de... Vai pra cá. Eu tô focando nas minhas séries de Lore. Voltando aí com tudo. E também eu tô fazendo uma coisa ou outra do Shadow aqui. Tô preparando meu vídeo análise desse remake. Não vai ser exatamente uma análise. Vai ser... Eu vou fazendo aquele esquema da minha série Souls que eu fiz. De cinco coisas que eu gostei e cinco coisas que eu não gostei no remake. Ainda tô vendo certinho... O roteiro pra esse vídeo. E logo logo ele deve sair. É... Ou que... Uma coisa ruim é porque tem certas partes que fica bem escuro. E outras não fica muito, né? Porque isso daqui até que tá bem claro, né? Mas eu acho que a ideia do modo noite não é... Não é o jogo ficar escuro. É simplesmente ficar com essa aparência que tá de noite, né? E claramente tá com essa aparência. Então eu vou deixar nesse nível aqui mesmo. Uau, cara... Nossa, isso aqui é uma... Ó, essa perspectiva do modo espelho é bizarra, cara. Tá, deixa eu... Ok, eu vou aumentar a última vez, hein? Só um pouquinho de nada eu vou aumentar. Granulação de filme, não. Tá bom aqui, vai. Vamos... Causar um pouquinho de... Ai, caraca. Essa... Mira tá meio bizarra. Eu... Eu queria que desse pra matar o colosso assim, sabe? E aí, Valos. Será que eu consigo acertar ele? E dá um dano... Ai, caraca. Não, 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 não. Uau, eu morri. Mesmo com... Capa de defesa, máscara de defesa, caramba. Ok, então. Ok, deixa eu jogar sério isso aqui, vai. Sabe uma coisa que ia confundir pra caramba também, mas eu acho que não ia dar muito certo? Era se esse modo espelhado... Também... Ai, caraca. Se esse modo... Se esse modo espelhado também mexesse com o controle, sabe? Espelhasse o controle também. O analógico direito andava... E o esquerdo mexia a câmera, entendeu? Mas os botões de ataque eu acho que não ia ter como muito espelhar eles, né? Até dava, né? Espelhar do mesmo lado, no caso. Vamos... Caraca. Em questão de estamina, eu acho que eu não vou me preocupar muito com isso... Nessa série em específica, porque... Minha estamina tá bem grande. A minha estamina tá no nível de conseguir subir no gene secreto, né? Então... Eu acho que nesse... Nesse ponto eu tô tranquilo. Eu acho maneiro... Esse visual de noite, mas ao mesmo tempo com esses clarão no céu, sabe? Porque isso é uma... É uma característica do Shadow, né? O nome... Caramba, eu tô dando bastante dano. É porque é o Valos também, né? O nome... Técnico dessa... Dessa coisa aqui, eu acho que é Bloom Effect. E no PS2, né? Vendo aquelas entrevistas da Bluepoint, eles falaram que eles queriam manter esse... Esse detalhe. Só que no caso do PS2, era uma parada muito exagerada, né? E realmente era, se você parar pra ver. Cai. E aqui no... E aqui na versão do PS4, eles deram uma maneirada... Mas esse efeito ainda existe, né? E pra mim ficou perfeito, cara. O nível, sabe? E diferente da minha série também, eu não vou matar só um Colosso por vídeo. Eu vou tentar fazer... Uns episódios aí de 20 minutos, talvez. 30... Uns dois Colosso por vídeo, eu acho que tá bom. Então tá aí. O Valos é até bem de boa. Até no modo... Difícil. Certeza que se eu tivesse com a espada do Dormin ou da... Ou da Rainha, ele morria com um golpe só. Ah... E pra quem... Cara, muita gente me perguntou isso nos comentários. Pra... Pra levantar a espada do Dormin quando... Esses tentáculos saiam dos Colossos. E como deu pra ver ali, cara... Não dá pra sacar arma durante esse momento, né? Mas até é uma boa ideia, realmente, testar isso. Mas não dá nem pra testar, infelizmente. É, eu acho que eu vou aumentar só mais um pouquinho esse filtro, sabe? Ah, deixa eu... Deixa eu ver essa cutscene inicial aqui, porque... Pelo menos aqui do Valos, do primeiro Colossus, que ela é um pouco diferente das demais. Eu vou tirar essa máscara do Ander também, eu quero ver o rosto dele demoníaco. Não precisa me dar muita defesa, não. Caramba, aquele... Aquele comecinho do... Da cutscene inicial... Eu jurava que era um bug, cara. Eu tinha esquecido que... Que o save que eu carreguei... O Ander, ele tava usando a... A capa de invisibilidade. Eu também... Eu tô preparando um vídeo... Bem completão. De um compilado de todas as... É... De todo o conteúdo removido do Shadow. Olha que legal o olho do Ander, cara. Isso daqui é um outro detalhe que eu achei... Fantástico nesse remake. Dessa skin dele, demônio. É o olho dele. É muito foda. Mas enfim, como eu tava falando... Eu tô preparando um vídeo bem... Completão, assim... É... Pra falar do conteúdo removido do Shadow. Esse conteúdo tá aqui no meu canal. Só que ele tá espalhado em diversos vídeos, né? Então eu tô fazendo um vídeo só pra falar de todo o conteúdo removido. Sem exceção do Shadow. Pra deixar tudo concentrado em um lugar só. Eu não sei ainda quando esse vídeo sai. Ainda tô bem no início das pesquisas. E é engraçado que eu tô usando o meu próprio canal como fonte, sabe? É uma coisa que eu nunca fiz. E é bem esquisito fazer isso. Mas... Vai ter uma coisa ou outra nesse vídeo... Que... Que eu nunca falei aqui no canal. O que é bem... Bem interessante. Agora quadratos. Ele tá pra cá, né? Isso. É, esse modo espelho... É... Não sei. Eu não sei muito... Por que que ele existe, sabe? Ah, antes da gente ir lá... Deixa eu fazer um negócio. É aqui? Na onde que tá a sala do dorme? Eu acho que eu já posso entrar lá. Deixa eu ver a sala dele no modo noite. Tá por aqui, não tá? É essa aqui, não é? É isso aqui mesmo. A gente já tá aqui, né? Custa nada ver como que tá a sala do dorme no modo noite. E uma vez que você pega a espada e zera... É... Essa sala fica aberta pra sempre, pra você acessar. Nossa, olha que escuridão que tá isso aqui, cara. E um detalhe bacana dessa sala... É que tem... Eu tô descendo uma escada aqui, né? E tem 79 degraus, cara. É bem... Um número bem curioso. Caramba, cara. E pra quem... Pra quem... Eu sei que tem muita gente que vai escrever isso nos comentários. Eu sei que tem um chifre aqui, tá? Eu tô ligado. Muita gente tava meio... Tava falando... Olha que foda, cara! Mano, é muito legal esse olho do Wander. Então tá aí a sala do dorme no modo noite. Bem interessante o contraste aqui com essas luzes no chão. Cara, isso daqui é muito Telest Guard, ó, né? Até fica emanando uma... Uma parada mágica aqui embaixo. Bem legal. Ahn... Eu acho que... Em uma dessas colunas aqui tem um chifre ali em cima. Que com certeza, cara, é só um easter egg. Não tem nada demais, sabe? As vezes, é simplesmente um easter egg. Eu acho que nem tudo em Shadow of the Colossus tem um significado... Metafórico e complexo por trás. Ainda mais no remake, porque... Não é a mão dos criadores originais, né? Por mais que eu respeite e goste do trabalho da Bluepoint... Olha que legal esse contraste, cara. Muito foda. Ahn... Por mais que eu... Adore o trabalho da Bluepoint... E o Fumitu Edo aparentemente estava minimamente envolvido no projeto... Não é a mão dos caras originais, né? E aqui entra também o debate... Se essa espada do Dormin, ela é canônica ou não, né? Eu comentei isso... Eu acho que eu cheguei a comentar isso na minha série original... Perguntando se agora as pessoas iriam considerar realmente que o... Que o... Que o... Que o Dormin tinha uma espada... Ou essa espada foi simplesmente... É... Dado o nome... Depois dele... Se eles iriam considerar isso pra história do Shadow, né? Muita gente considera... Algumas pessoas não... Mas sei lá... Vai de cada um, né? Pra mim, eu acho que a espada do Dormin, ela... É um elemento da história... Relativamente grande... Mas que ao mesmo... Mas que ao mesmo tempo não... Não mexe com a estrutura do jogo... Com a mítica do jogo, sabe? Tá, vamos aproveitar que eu tô com a... Tô com paraquedas, vamos pular daqui mesmo. Nossa Senhora... Dá pra ficar aqui em cima? Ai meu Deus... Eu vou morrer... Caraca... O que que foi isso, mano? Eu não podia usar o paraquedas... E o Under simplesmente caiu, cara... Só tá acontecendo umas paradas muito esquisitas... Nessa série aqui já, cara... Começando com o Under Invisível na cutscene... E agora isso daqui... Um colosco que eu tô muito afim de ver como ele vai estar aqui, cara... É o avião... Porque... Você vai estar voando nele no modo noite... O Malus também deve estar incrível, cara... Por causa do raio e da chuva, tá ligado? Deve estar bem foda, cara... Então tá... Quadratos também... Se eu não me engano o Quadratos... Ele tem... Um ponto fraco aqui na lateral dele, não é? Deve estar do outro lado, eu acho... Ô, droga... Tá aqui ou tá do outro lado? Eu acho que tá do outro lado, não tá? Pera aí, Quadratos... Eu não quero te bater agora, não... É, tá aqui... Deixa eu... Tocar uma flecha explosiva ali... É, dá um pouquinho de dano, né? Se eu não me engano... O... 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 A lança dá mais dano ainda, cara... Tá, vem cá, Quadratos... Tá, vem cá, Quadratos... Onde que o Quadratos tá indo, mano? Ele tá voltando pra dentro da caverna ali... Vem pra cá... Ó, se eu fosse... Dá pra acertar desse jeito aqui... Se você for muito bom... Ai, caraca... Quase... Não é muito difícil não, na verdade... Tamo lá, Quadratos... Levanta essa daqui, vai... Aí... Pior que deu... Ai, caraca... Caraca, pra quê... Nossa, eu nunca acertei a pata de trás dele... E nem dá muito certo... Olha, o Wander até... O Wander até dá uma bugada dentro da pata... Ah não, peraí, peraí... Dá pra pegar assim... Nossa, eu nunca tinha acertado a pata de trás dele, cara... Porque geralmente ele só... Geralmente não, né? Ele só levanta as da frente pra... Eu acho que ele só levanta as da frente pra te acertar... Uau, eu tô perdido aqui, cara... Não dá nem pra eu enxergar o Wander direito... Tá, vamos pro... Pros pontos fracos principais dele... Eu não sei se eu... Se eu já finalizei o... Aquele ponto fraco lateral... Eu acho que não... Outra coisa, peraí... Agora que eu me toquei que a música eu acho que tá abaixo... Foi mal... Foi mal mesmo... Eu tava... Isso aqui tava abaixo porque eu tá... Eu... Eu tinha gravado as... As vozes do Colosso... Aquele vídeo que eu fiz uma comparação... Dos sons que eles tão fazendo agora... Em comparação com o original... Ah, velho... Não, não cai, não cai... Segura aí... Porra, Wander... Droga... Deixa eu desativar o paraquedas também... Porque ele... Atrapalha pra caramba nesses momentos... Eu tinha abaixado a... A música... Pra fazer aquele vídeo... Vamos lá, de novo... Ó... Acertei de novo, hein... Nossa, o que o Agro tá fazendo, cara... Em relação às vozes, né... Muita gente tava comentando que preferia o original e tal... Eu também prefiro o original... Porque... O Quadratos aqui mesmo... Ele fazia um som completamente diferente... Eu acho que ele parecia um elefante... Alguma coisa assim... E esse som de dor... É... Dos Colossos... Mostra uma certa empatia... Caraca, velho... Eu tô caindo sozinho... Ele mostra uma certa empatia pela criatura... Pra você ficar com dó de matar ela, tá ligado? E... Mano... Eu não consigo enxergar o Under... E isso dá... Uma certa humanidade pra criatura, né... E aqui no remake... Ficou tudo muito parecido, sabe... Alguns Colossos ficou bom... Tipo... O Idrus... Mano... O Idrus é o melhor Colossos desse remake pra mim... Ele melhorou em tudo... Em tudo em comparação ao original... Em questão de som... Em questão de gráfico... É claro... E aquelas adições... Das luzes... Da bioluminescência dele... É fantástico, cara... E a mudança de cor também pro laranja... Pra mim a Bluepoint acertou em cheio no Idrus... Mas alguns Colossos ficou bem pior... O... O Avion... Meu Colossos favorito antes... Eu não gostei dele aqui no remake... Realmente eu... Eu... Acertei... Eu já tinha acabado com aquele ponto fraco lateral... Deixa eu dar uma olhada aqui no... No Quadratus no modo noite... O chifre dele quebrado... Esse chifre do avião... Do avião não... Do... Do Quadratus... Já foi motivo de muita discussão, cara... Ah não, peraí... Que você tá de sacanagem... Que falta aquilo de vida... Vamos lá pro outro ponto fraco então... Então esse chifre aí do Quadratus... Causa muita discussão porque... Isso implica... Qual o lado agora? Eu não sei, cara... Esse mundo reverso aqui... Tá me confundindo, cara... Caraca, eu não sei pra que lado que é... Acho que é pra esse lado aqui, né? Então esse chifre aí do Quadratus... É aqui mesmo... Esse chifre do Quadratus... Causa muita discussão porque... Isso implica que... O Quadratus lutou contra alguém... Pra perder o chifre, né? Antes do Wander, no caso... Só que ele tá dentro dessa caverna... Isolado... E ele claramente quebra... A caverna só agora, né? Quando ele vai enfrentar o Wander... E na estátua dele... Que tá lá no Templo da Adoração... O ídolo dele tem os dois chifres... Então... E agora a gente tem um chifre na... Na sala do Dormin... Eu acho que não tem nada a ver, não... Tô brincando... Mas é bem interessante... Discutir sobre isso... Uau, cara... É... Esse modo ele é bem diferente... Eu não vou mentir não, cara... Não chega a ser um... Um jogo completamente novo... Mas... Dá uma perspectiva bem diferente, cara... Essa combinação do modo noite com... Com o modo... Modo espilho... Mas enfim, galera... O primeiro episódio vai ficando por aqui... Eu vou incluir mesmo... Dois colossos por vídeo... E dar um pouquinho mais de explorada... No cenário e tal... Aproveitando que a gente tá no modo noite... Eu vou lá na... Na Praia de Ico... Eu vou no... É... No Jardim Secreto mesmo... Eu vou subir lá também... Eu vou na Colossal Tree... Eu vou em todos esses lugares... Nessa série... Pra gente ver como é que eles estão... No modo reverso... Modo espelho... E principalmente aqui jogando no modo noite... Beleza? Mas enfim... Então é isso... Muito obrigado... Por terem assistido... Eu espero que vocês gostem dessa série... E nos vemos... No próximo episódio... Até mais! Tchau!